Música Foram três dias de muitas discussões e algumas surpresas para os 68 participantes do seminário. Diretores, gerentes, coordenadores, assessores, supervisores e consultores avaliaram os números da atual gestão que atingiu 61% de aproveitamento do plano de gestão, colocado em prática há dois anos. É um número de peso, é um número expressivo, que se você considerar que nós temos três anos de gestão, isso corresponde a quase dois terços do período que nós já cumprimos, dois terços do período, dois anos em três. E temos mais um ano para atingir o restante, que seria algo em torno de 39%. O que mostra um resultado bastante satisfatório, considerando que nós ainda temos um ano de gestão pela frente. Resultado referente aos cinco temas estratégicos definidos pela gestão 2012-2014. Desenvolvimento contínuo de tecnologia, inserção social, especialização da fiscalização, formação e requalificação profissional, desenvolvimento e gestão de pessoas. De uma carteira de 33 projetos, eu diria para você que 18 estão em pleno andamento e 15 já foram concluídos. Então, quer dizer, está desempenhando bem o papel os gestores de projetos estratégicos e está cumprindo aquilo que foi programado para os projetos. Toda a avaliação feita no primeiro momento do seminário é referente aos anos de 2012 e 2013. Agora, os profissionais precisam pensar no futuro. Começam a falar sobre orçamentos, diretrizes e, principalmente, apontam as prioridades para 2014. Obras pelo interior do Estado. Esta é uma das metas que precisam ser cumpridas este ano, enfatiza o vice-presidente do Conselho. Essas obras que estão no planejamento do CREA são a construção das inspetorias. Estão diretamente ligados na ponta, no atendimento ao profissional nessas cidades distribuídas em 12 regionais do Estado de Minas Gerais. Um melhor desenvolvimento dos sistemas informatizados do CREA Minas também é uma das prioridades que devem ser colocadas em prática até o final da atual gestão. Investimento que só será possível graças ao que já foi feito até o momento. O mais gostoso disso é a satisfação do público fora, os profissionais, a sociedade, a instituição, onde nós chegamos, nós recebemos elogios. Recebemos críticas também, mas nós usamos essas críticas para construir. E o objetivo é realmente fecharmos 2014 com a satisfação total. Ao final das avaliações dos resultados, o diretor técnico e de fiscalização falou sobre a importância de um evento como este para colocar em prática algumas iniciativas que, até então, estavam apenas no campo das ideias. É muito importante porque a gente consegue não só planejar o que fazer, como a gente consegue também medir e fazer uma avaliação depois se nós estamos no caminho certo ou não e qual o caminho nós devemos corrigir, se for o caso, ou manter se a gente tiver com um resultado de sucesso.